A nebulosidade sobe bastante nesta sexta-feira em todo o estado, o que vai trazer chuvas na maior parte das regiões à tarde. Há risco de temporais e vendavais no sul, no centro e no norte. Há apenas na região metropolitana e na fronteira oeste que a chuva não chega hoje. As temperaturas seguem altas. Em Porto Alegre, a mínima foi de 24 graus pela manhã e a máxima vai chegar a 37 graus. Em Uruguaiana, as marcas serão parecidas, variando entre 24 e 35. E em Caxias do Sul, faz mínima de 24 e máxima de 31 graus. Últimos retoques na reforma do Centro Obstétrico do Hospital Femina em Porto Alegre. Foram reparadas as colunas hidrossanitárias do centro e das unidades de terapia intensiva e de cuidados intermediários neonatal. Foram quatro meses e meio de obras, com custo de 7 milhões de reais. Durante esse período, houve reorganização do trabalho, mas o atendimento não foi restringido. No total, são 10 leitos de UTI e 20 leitos de UCI. Importante agora, que a maternidade está plena, com segurança, com todos os equipamentos funcionando. A UTI e o Natal também está totalmente liberada, funcionando. Todos os setores novos, com equipamentos novos, funcionando a pleno. O Hospital Femina tem cerca de 340 partos mensais. O atendimento é 100% pelo SUS. O Hospital Femina tem cerca de 340 partos mensais.